Música 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 Não quer, não quer. Não quer, não quer. Não quer, não quer. Não quer, não quer. Você viu aquela saída de bola ali? Eu me aceito, me aceito assim, não vou ver o cara descer. A Elanita é só para você ver. Vamos lá. Vamos lá. Aquele primeiro gol foi no lápis. É, Matamaco. Vamos lá, vamos lá. O Marco tá cheio no gol. Ganhamos dois. Campeão! 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 Réalos! 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 Yee-hoo!